Caminhando ele vai Pela estrada tão cruel Com a coroa de espinhos No calvário se entregar Os soldados o rodeiam No seu rosto eu vejo a dor Gotas frias de suor Derramado em meu favor Sacrifício de amor Que me deu a salvação Sacrifício de perdão Transbordou meu coração E essa dor foi pra mostrar Que ele ainda está a me esperar Pra que um dia eu possa então Ao seu lado sempre estar Foi na cruz que um homem santo Deu a vida pra salvar Seres pobres, pecadores Que precisam aceitar No calvário se empregou Pra livrar da perdição No calvário ele sofreu Pra me dar a salvação Sacrifício de amor Que me deu a salvação Sacrifício de perdão Sacrifício de perdão Transbordou meu coração E essa dor foi pra mostrar Que ele ainda está a me esperar Pra que um dia eu possa então Ao seu lado sempre estar Sacrifício de amor Que me deu a salvação Sacrifício de perdão Sacrifício de perdão Sacrifício de perdão Sacrifício de perdão Transbordou meu coração E essa dor foi pra mostrar Que ele ainda está a me esperar Pra que um dia eu possa então Ao seu lado sempre estar Sempre estar Sempre estar Ao seu lado sempre estar Sempre estar Amém